Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olá, olá, olá! Olá, olá! Olá, olá! Olá, olá! Já está! Cuidado! Me dá aqui com o filho! Tinha cruzando! Vem a linha! Ah, então pegou a linha do... É... Ele está com o camarão na boca e com a linha... Vem aí, Auricélio, se eles cheiram por onde está virando... Não, eu vou ter que... Eu vou ver se eu consigo curar aqui... Tirar aí, o peixe está aqui... Posso soltar, irmão? Aqui? Pode, pode soltar! Ah, vai! Isso! Opa! É, deu um toquinho aqui, viu? É o vialinho tremendo... Olha aí, olha! Aí é peixe! É peixe! Olha aí! Pegou, irmão? Já pegou! Pegou! Tá! Ele pegou no gosto! Peixe, rapaz! Eu vi... Ele pegou a primeira vez e não conseguiu! Aí agora ele... Só que... Caramba! Que bom! Ali que forte! Fiquem pra você, né cara? Não! Não! É que... Eu quis dizer que não é um peixe muito grande... Mas é lógico que já é um peixe bom que... Poxa! Já diverte bem, né? É... Aí... Tem um peito maior que esse aí... Custa aqui... E aí, garoto! E aí... Olha que belo! Olha o vale que ele tá fazendo! É um peixe... Não, é pequeno, né? Mas é um peixe bonito, Loro! Não tem um peixe... Já vale, né? Não, não é? Essa foi boa! Aí, vai embora! Ah, já pegou quatro! Opa! Bateu! Olha isso! Olha isso! Aê, aê! Paco, meu! Ô, Macao! Nossa! Esmarzinho! Esmarzinho! Nossa! Cabeçada bacana, hein? Se quiser puxar pro meio do rio... Melhor ainda! Tá, tá! Já tô longe! Aí, não tem mais! Pegou bem, Zé? Pegou! Com a trancada, rapaz! Tem! Ó! Ó! Ó lá, ó! Bela roubada! Bela roubada! Nossa! É porque também pegou pela... Como é que chama? Moriça! Pelo lado! Moriça, vai! Pelo amor de Deus! Você não tem que puxar, né? Não, mas... É isso que eu vou tirar foto! Ai! Arraba a boca, cara! Arraba a boca! Aí! Aí! Cara, olha por que ele tava tão... Tava! Deixa eu tirar isso aí! Isso! Isso! Porque aí ninguém fumar chuva! Aí, Marcão! Levanta mais, Zé! Aí! Lindo o peixe! Assim! Coisa mais linda! Aí! Pegaram... Pego no... No Dio, aí! Peguei esse meio caminho aí! Aí! Deixe um pau aí, pô! Deixa aí agora, não! Ó, bateu! Bateu! Bateu a primeira vez, não ficou! É! Aí, bateu na segunda e ficou! Não é grande, não! Só que a função deve estar acertada! Não! Vai ter sotinho! Aí, Orissa! Vou soltar aqui mesmo, tá bom? Tá bom. Vou mostrar o peixe. O belo robalo ficou bem vizinho. Ele deu uma batidinha de leve, uma beiçadinha, e aí na segunda ele... Opa, entrou novo, já entrou, já entrou, tá aqui. Porra, o verde é foda, hein? Zé, calma, calma. Eu sei, aquele cavinho, ele não tem mais pra onde ir, não. Eu sei, é que ele tava vindo. Por isso que eu... Afunda, 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 que ele tava... Isso, não deixa ele saltar. O segredo é esse, não deixa ele saltar. Não deixa ele saltar, que ele não vai embora. Tô verde, hein, Zé? É, tá fazendo a diferença, hein? E a essência... Tá passando no mesmo lugar. Do... Se ajuda ele aí? Não. Opa, olha. Aí, 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 se a vara na água. Quando ele salta, já é. Ele é foda. Vai, Zé. Pode não dar nada. Isso, aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Entrou, ó. Vai, ó. Vai, ó. Calma, 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 Zé. Que é bom, Zé. Então quebra a linha. Cuidado, calma. Isso, Isma, isso, Isma. Ajuda o cara. Já tinha batido uma vez já, cara. Vai. Esse é bom, hein, Zé? Opa, esse é bom, cara. Que legal, hein? Olha aí. Tira a onda agora com a essência do cara, porra. Calma. Calma, Nuno. Olha. Uh, rapaz, lindo. Oh, Ramon. Opa. É, o que aconteceu? Opa. É, o que aconteceu? Porra, meu. Opa. É, o que aconteceu? Escapou. Calma. Calma, não. Tá aí, tá aí, Zé. Tá aí, Zé. Tá aí, calma. Deu juntada que ele deu, cara. Deu juntada a bolsa? Nossa, meu. Às vezes não é. Olha a cabeçada que ele tá dando. Vara pra ponta, pra ponta dentro d'água. Porra. Puta merda, caralho, velho. Você perdeu aí, Isma? Não. Não, aqui eu não peguei, né? Não, o Isma não fez, não. Ih, mas a juntada que ele deu, cara. Oh, que tomada gostaria, ó. Ó. Ó, eu vou ter que deixar o barco descer um pouquinho, porque eu vou ter que ajudar o Zé aqui. Vai, 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 vai. Porque esse aqui eu acho que ele tá bem ferrado. Mas aí depois eu volto. Não, não, tranquilo. Não, mas que o Zé pega esse peixe bom, hein. Vai me soltar, não? O que você quer fazer? Eu vou pegar com a luzinha. Eu acho melhor, eu fico mais confortável do que com a luzinha. Vamos lá. Aí você não está, cara, não. Uhul! Aí, valeu, Zé. Nossa, onde pegou? Pegou no canivete, cara. Isso é foto, meu. Cuidado. Cuidado aí, você quer ver, Zé? Tá. Aí, Marcão. Belo peixe, hein, Zé? Lindo peixe. Lindo peixe. Olha aí. Coisa mais linda. Vamos lá? Vamos pescar mais, não? Ô, meu Deus. Obrigado. Fazer que nem como é que é, ó. Obrigado, senhor. Ô, senhor. Obrigado, meu pai. Que desviadão. Aí. Solta esse. A gente pega um. Vou levar. Não, porque a gente combinou lá. Não, não. Mas tem o dia todo. É, isso aí. Peguei mais um aqui, gente. Olha que legal. Mais um robalhinho aqui. No camarão, hein? Acho que é um cardume do mesmo tamanho. É, tá um padrão aí. Bonitinho, hein? Bonito. Opa! Já foi. O que eu tô vendo o que tá acontecendo com você, Zé? É que você tá trabalhando muito lento. Aí tá dando chance do camarão ir pro palco. Tá. Não dá tempo pra eu pegar no palco. Nossa, soltou um peixe ali. Eu pensei que era o do cara. Opa! Cresceu, hein? Cresceu o robalho. Já foi. Que dor. Opa! Opa! Entrou, entrou. Aê, Marcão. Mais um, hein? Esse parece ser melhor. Esse é um pouco maior, ó. Esse parece ser melhor. Ih, garoto! Olha lá. É, aquele tá brigando mais. É, aquele tá brigando mais, mas é menor. Um pouquinho maior só. Não, é um pouquinho menor. Menor? É. Tá brigando mais. Parece um peva. É, não. Pronto. É, era um pouquinho assim. Mas é, capricha, Zé, que o cara tá abrindo a dianteira. Mas talvez ele tem uma pescaria a mais de vantagem, né? Na maciota. Ele já sabe até o ponto onde os bichos pegam ali. O cara é mau. Obrigado.